E aí galera, vocês devem estar se perguntando por que a gente está começando esse vídeo desse jeito E a gente passou a noite aqui em Potreiro de Los Funes que fica na província de São Luís Com essa vista maravilhosa que vocês estão vendo de frente para esse lado aqui E daqui a pouquinho a gente vai contar por que, o que esse vídeo tem a ver com corridas Com velocidade, né irmão? É você? Sou eu É claro que não, a gente vai dar uma andadinha aqui primeiro para mostrar esse lugar para vocês Dar uma caminhada, coisa que o Michelle adora Hoje é a gente que está levando ela para caminhar Coisa rara aqui Coisa rara, não é mesmo? Nossa casinha está lá em cima e aqui em volta do lago tem lugar para calçadão para caminhar e espaço para quem quer andar de bike também E bem armurizado aqui, venta, está ventando para caramba hoje Vocês estão vendo aí que a gente está de jaqueta Do calor que a gente estava passando aqui, do nada o tempo virou O vento começou bem forte A temperatura foi lá embaixo Mas está bom, melhor do que o calorão de 36 graus Está insuportável o calor daqui E olha aqui onde a gente tem que passar, nessa passarela aqui Que tem gente que adora, olha lá Gente, o lemão morre de medo Só porque dá para ver lá embaixo A gente trouxe uma criança de 10 anos Só para o lemão ficar com mais medo Olha o que ele está fazendo Que isso, cara, não vai cair não Ih, está fechado ali Oi Proibido passar, está até no cadeado O pessoal pescando ali Ai, lemão, dá para pescar aqui Está fechado, tanto aqui quanto lá Como é que dá a volta agora nesse lago, gente? Lá Acho que só pela pista, então, né? Eu vou pular, velho Você tem que pular aqui e tem que pular lá, olha lá E se for... Você pode passar? Ah, sim, graças Ah, mas é para passar lá para baixo, não? Olha o brasileiro fazendo cagada aí, olha Não tem jeito, cara E a gente vai passando por esse buraco aqui Meu Deus Chega lá, eu quero ver como é que eles vão passar lá, olha E agora, olha, para fugir daqui agora Tem que dar uma puladinha É, rapaz Tudo ilegal vocês, cara O negócio está fechado e eles estão passando E eu? Essa aí não pode me operar de pau, cara A gente vai roubar a árvore aí A gente já está ilegal aqui Sem querer, a gente saiu dentro de um parque E aí tem tudo aqui dentro Brinquedo para as crianças Trailer, com lanche Só que está fechado, né? Balança ali na frente, olha Um espaçozinho para jogar basquete Aqui tem o quê? Futebol Tiro ao alvo Legal Aqui, olha O parque nativo A gente nem sabia que ia sair dentro de um parque Gente, nessa parte alta aqui do lago Tem camping Restaurante Padaria Carniceiria Nossa, o mercado ali Na esquina Muitos restaurantezinhos Deve abrir só no final de semana Porque Pelo horário Era para estar aberto E não está, né? Se bem que tem uma pessoa lá dentro Acho que abre mais tarde aqui as coisas também Vamos voltar? Mas já? Ah, muito longe Vai dar mais de seis caídas Não eram cinco? Legal Essa parte aqui Bem comercialzinho A gente desistiu de dar a volta no lago Porque ia ser mais de sete quilômetros O Leomão não quis continuar, não Lá era uma... Eu falei que você passou mal ontem Não, acho que não Quem? O Leomão passou mal ontem Foi nem O que? Foi ontem, na verdade, ontem Foi ontem, né? É Ele deu febre e muita diarreia A gente não sabe o que é que é Se é uma coisa que eu comi Ou foi, sei lá, joga o aviãozinho É Sei que ele ficou ruim E está meio ruim ainda Está meio fraco Agora que está... Hoje que ele foi comer ontem Não vou esperar Enfim Aí está meio fraquinho Mas depois a gente vai tentar dar uma volta de carro Para mostrar o que a gente quer mostrar para vocês E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Sim, gente, estamos em um autódromo aqui em Potreiro, na cidade, na província de São Luís. São mais de 6 mil metros de comprimento e o autódromo ocupa justamente as próprias ruas da cidade. Aqui já foi palco de vários campeonatos internacionais, inclusive já foi utilizado para ter um carnaval, onde integrantes das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro estiveram aqui. Viram que lindo esse chafariz aqui, ó, no meio do lago? E ali grandão, ó. É um hotel. Parece ser bem bonito, né? Isso aí é a parte de trás dele. E aquelas coisas ali, aquela passarela? A gente está caminhando para o lado de cá agora. O lado de cá? O lado de cá. Qual que é o lado de cá? O lado de cá é esse aqui. A gente foi para o lado de lá mais cedo. E agora a gente está continuando para o lado de cá. Porque dar a volta é muito grande. Muitos quilômetros. A entrada do hotel é aqui, gente, ó. Bem bonito. Não tem o nome aqui na frente, mas ali, ó, tem a placa. Hotel Potreiro de Los Fones. E aí descendo aqui, gente, isso tudo faz parte do autódromo, ó. O autódromo dá a volta no lago todo. E o engraçado é que as pessoas que passam aqui acham que estão participando de uma corrida, né, Lemão? É. Porque vira e mexe e está passando um carro em alta velocidade aqui, ó. Olha lá, ó. Os argentinos gostam muito de corrida, né? Onde você vai aqui tem um cartódromo, tem um negócio de corrida. É, tem muito cartódromo mesmo aqui na Argentina. A gente passou numa cidade e tinha uns três, né? É, eles gostam muito. E aqui, então, é onde acontecem os campeonatos mesmo. Muito legal. E a gente pode passar aqui, né, tanto de carro quanto a pé, ó. E esse autódromo aqui foi inaugurado em 2008. Não sei se por que as ruas já eram largas assim e aproveitaram, né? E a gente está desse lado aqui agora do hotel e a gente consegue ver, dá um zoom aqui, ó. Que tem uma parte bem pertinho ali do lago. Tem uma piscina, a pessoa está na piscina. É, compreendo. Ela vai deixando a descrição embaixo pra vocês aí qual o valor da diária do hotel. Ah, vou? Vai. Aham, você pesquisa então, por favor, tá? A produção. Você pesquisa aí pra colocar na descrição o valor da diária desse hotel. Pode ser uns... Uns mil reais. É, uns 750 reais a diária. Você vota quanto? Ah, eu voto uns mil. Porque depende, claro, se for lá naquelas cabanas lá embaixo, deve ser mais caro, né? E aí tem umas poltronas ali, tá vendo? Com uma parte coberta bem bonitinha. E aqui é um dique, né? Ali, ó. Tá bem sequinha, a água tá bem baixa. Não, tá bem baixa não. Tá bem cheia, ela tá no metro. Mas tá... Então? Não, não tem mais. Um metro, olha lá. Pra cair água ali tem que... Tem que encher bem mais. E aí, ó, olha a vista. Olha a vista. Aqui vocês conseguem ter uma noção maior da extensão do lago, né? E aí o autódromo vai dando volta no lago inteiro. Passando lá por trás. As montanhas tudo a gente vê. Aqui não, a gente passou aqui, né? Aqui não, a gente passou isso a luz, na verdade. Você vê que as montanhas estavam bem secas. Estava final de inverno, estava tudo cinza, né? Agora até as montanhas, assim, não tem muito verde, né? Mas os matos são baixinhos, então verdinho. É, não, tá mais verdinho mesmo. É pedra, mas... É. E aí dá a volta lá. E sai aqui onde a gente tá. O nosso carro tá aqui, ó, mais ou menos, no meu dedo. Nas bandeiras lá. Lá de cima onde tá o carro. A gente não tem essa vista toda aqui, né? Da extensão do lago. E é bem bonito. Ah, o chafari está desligado. É. Lá embaixo tem um pessoal andando de... Canoa. Não é canoa, de caiaque. É caiaque, é de canoa também, tá vendo? Pera aí, vou dar um zoomzinho aqui, ó. Tem um... O pessoal tá fazendo surf aí, tá sofando. Surf? Ó, pulou um peixe aqui. Pulou um peixe, hein? Eu fui um peixão. Ó. Será que vai pular de novo? Caraca. E a gente encontrou no meio do caminho! Onde, Michele! Quanto tempo, gente! Nossa, tá morrendo de idade. Cara, eu não acredito. Abandonou a nossa caminhada pra ir de bike, né? Nossa, claro, né? Hoje foi o dia dos exercícios. Com o Jurley, com vocês e com o Jurley. É, isso aí, exatamente. Vou te esperar lá na van, tá? Tá bom, com o meu presente. Isso. Tchau, tchau. O Leymond falou que pegou aquele ali pra Michele, ó. E é pra botar na decoração do motorhome dela. Aí ela falou assim, dá pra tirar pó, Leymond? Dá, dá pra tirar e fazer pó. A gente vai deixar lá na portinha dela, né, Leymond? Aham. Bom dia, povo! Estamos na luta aqui do motorhome. Tomamos café, já fiz o exercício, arrumamos a casa. E agora é a vez do Sr. Leymond fazer o almoço. Eu ia ver isso aqui. É, só ia ver. E aí, ó, o Leymond tá na cozinha hoje. Já tá um pouco melhor aí da barriga, da rabiga, né, Leymond? Quase novo. Quase novo? Dá até uma murchadinha, ó, a barriga dele. O que você tá fazendo aí? Puré pronto aqui. Fica pior ainda. Nossa, pois é. Pior que vai leite no purê, né? Eu boto. É, Leymond tá fazendo um purêzinho com aquele... Mostra o pacotinho aí, instantâneo. Que tem aqui na Argentina, que é super prático. Puré pronto, é, pronto. É. É bem bom. Frango engrelhado. E eu fiz a salada ali, ó. Pra não dizer que eu não fiz nada, né? E aí, a gente vai almoçar e... Mais tarde, a gente vai partir pra algum lugar que a gente não sabe ainda, né? Mendoza, a gente vai pra Mendoza. Vai parar em outro lugar, não? Acho que não. Vamos sentir que eu tô Mendoza. Então, nosso próximo destino é Mendoza. Tô ansioso pra chegar em Mendoza. Já vamos sair aqui do autódromo de Potreiro. Como é que dá pra mim? Potreiro. Potreiro de los... Alguma coisa. E aí, antes de sair, a gente vai dar uma volta do lago pra ver a parte que a gente não conseguiu ver a pé. Que a gente é meio preguiçoso, entendeu? Ó, aqui deve ser um ponto importante do autódromo. Porque olha como é largo, né? Pode ser alargado aqui. Pra cá tem mais comércio, ó. A gente vai dar aqui. Não, a gente vai até em cima ali. Se não desceu aqui nessa parte, não. Aff, grido. Gente, essa sorveteria é muito boa, grido. E aonde a gente vai... É, tem um preço bem bom. E aonde a gente vai agora a gente encontra um grido. Perdição, né? Ah, aqui tem uma feira artesanal. Não, é feira artesanal, tá escrito. Uma feirinha artesanal. Vai funcionar a final de semana. Estamos indo a 180 km por hora, passando um modo. Cadê, Leymar? Bota aí, mostra aí seu talento na velocidade. Nossa, eu estou tentando. Uuuuuh! Estamos na frente, vai ver a marca que está aí atrás. Estamos ganhando a Michelle Lloyd nessa corrida. Ai, é. Tem muita cabana pra locação. Você vê muita... A gente vê muita placa. Nossa, o restaurante ali, cheia essa hora. Agora eles não são, né? Três e meia já. Aqui tem outro espaço, ó. Aí é pra escape, escape. Escape. O cara vem na rua do S do Sena aqui, ó. Ah. Vai ter o S do Sena agora. Faz o S aí do Sena. Tem que cruza a marcha, ó. Uh! Tchuuu! Hã? Tchuuu! Igual no castelo. Mas no nosso caso, já é a Fórmula Trucks. É. Olha, tem uma pichação, ó. Potreiro corre. Pichação não, grafite. Grafite. Pichação? É, verdade. Pichação. É verdade. Olha, é um de bancada aí, ó. Olha, que legal. Tem aqui a bancada. Já para. Ah, eu gostaria de ver uma corrida. E aqui? Aqui, ó. Acho que é a área de box. Será que é onde ficam os box? Ou pode ser a largada aqui também. Acho que aqui é a largada, na verdade. Tem um sinal. Ah, tem um sinal aqui. Verdade, ó. Pode ser. O motorhome aí estacionado. Aquelas folhas ali, ó. A gente descobriu o nome na internet. Como é que é o nome mesmo? Capim Limão. Não, Limão. Capim dos Pampas. Alguma coisa assim. Capim dos Pampas, hein? E só tem na Argentina. Olha, olha que faz a fuga, ó. Tem que sair por puxando, ó. Só tem na Argentina e no Uruguai. Foi campeão viana nesse kart. Ó, ó, ó. Olha a trava de marcha, ó. Cara, a Viana não tem nem pista de kart, né? Chuuu! Viu? Aham, igualzinho. Olha, na casa dela tá te perdendo, hein? Ela e aquele cara lá tão falando que são o Antony e Gabriel, que não tem o Rando, que é 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 o Rando. É, é isso aí. A gente tem que entrar nessa briga com eles aí também. Ó, a Viana até aqui, ó. Aí a gente vem até aqui, ó, pé, ó. Aí, ó. Ó, reduz, reduz, até a curva, ó. Chuuu! Ó. Aham! Chuuu! Viu? Que bom, velho, hein? Aí os caras correndo. Em volta, a gente tem que bom, mano. Aí o hotelzinho, hotelzinho. Aqui é a curva mais perigosa do... Quando eu participei do campeonato aqui, hein? Ah, tá. Era a curva mais perigosa, ó, ó, ó. Você definiu, é essa como a mais perigosa? Ah, porque eu não posso nem desenhar, porque assim. Mas você não sabe o que que você fez? Se você participou da corrida, ou se você fez... Eu sou muito experiente, mas perigoso. Ah, entendi. Ó, vamos andar, ó. Tá aqui, ó. Pode entrar no bolado, não. Se você não... Ó, ó, ó. Essa partezinha aqui é bem complicada, hein? Essa aqui é mais um sinivestido. Aqui o pessoal deve... Se atrapalhar. Ó, viu? Ó, viu? Ó. Muita gente com a motora aqui. E aí pra cá, então, a gente volta pra onde a gente estava. E aqui a gente vai sair do autódromo. E será que aqui tá contra a mão dela? Não. É só olhar o GPS aí. As panadas de cobre igual lá em Minas Gerais. É. Ah, tem umas barraquinhas aqui, ó. E essa parte aqui é muito bonita. A gente passou, tava tudo minado, esses paredões. É, a gente passou a noite, tava bem... Olha só esse paredão. Os queima, os queima. Bem verdinho, tá bonito. Engraçado como tem um lugarzinho assim, menor. Bem pertinho do centro aí de São Luís, né? Vinte minutinhos. Dez quilômetros. É, dez quilômetros muito perto. E totalmente diferente do centro de São Luís. Porque o centro lá é bem centrão, tá, gente? De pegar a estrada, demos uma paradinha aqui nesse PF. Pra fazer as coisas que são necessárias aí da casa, né? O viciado já foi ali tomar uma Coca-Cola. Ela é mal. Porta-pote tá de olho em você. Deixar você limpar um dia? Não. Você vai ver como é que é? Não, eu já vi, já vejo. Você nunca viu? Claro que eu vejo. Você nunca viu limpando? Não. A limão tá enchendo nossa água ali, ó. Tem uma torneirinha aqui no posto. A gente abasteceu, né? Sempre que a gente abastece. É. Aproveito pra pegar uma aguinha. E aí eu vou agora pegar o porta-pote, o limão e lá dar uma limpadinha nele, ó. Tudo certo, meu bom? Já estamos aí na estrada de morro. O amendoza. E aqui, dentro da Argentina, a gente vai ter que passar por uma... Nesse caminho que a gente tá fazendo, né? A gente vai ter que passar por uma fiscalização hidrossanitária. Não pode passar por as frutas aí, como mesmo, né? Essas coisas. Então a gente teve que fazer aquele macetinho que vocês já conhecem. E aqui, povo, a gente acabou de sair da província de São Luís e estamos dando entrada na província de Mendonça. Olha lá em cima. La terra del sol y del benvino. Tem um controle aqui, mas só... Quase assim. Tem uma cara de bandida aí, desmai. Essa minha cara de enorme. Ai, claro, irmão. Enfim, não sabemos se era ali onde a gente passou. É, sim. Se eu for ali, ninguém parou a gente. E a gente escondeu a nossa mercadoria a todo. Tá? Epa! Bicha, não! Quem foi isso? Sei lá, um todo gritando ali. Eu sou quase... Ana Castela. Ah, pode ser aqui, gente, ó. É o centro de espécie. Já sabe que o mano gritando ali? Olha lá. Puta merda. Olha o louco. Era gritando aqui também. Bicha, né? Ah, é aqui, ó. Tem uma taxinha pra pagar. A gente acabou de passar por um pedágio, um milho do menos. Absurdo isso. E aqui, ó. A gente vai ter que pagar uma taxa de R$2,900, se eu não me engano. Acho que não. R$11,400. Essa é R$2,400. Separou o dinheiro. O celular desfocou total. Oi! Que sujeira é essa no vidro agora? Que sujeira é essa no vidro agora? Quanto, ó? R$1,400. Muita plata? Não, é muito papel. Então aqui a gente pagou a taxa de R$1.400 e ali, ó. Lendonça protege sua produção. Tá escrito ali. Só pra me entregar e fechar o vidro agora, onde a gente vai passar a taxa. Fechar o quê? O vidro. E aí, a gente tem que fechar os vidros. Esse aqui é o na próxima. É lá na frente. Acho que é o quê? Ah, é lá, é. Olá, buenas. Não. 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 Obrigada. Graças. Obrigado. Obrigada. Então só perguntaram mesmo, gente. Vai passar lá na frente, lá no pulverizador. E aqui na frente tem um pulverizador Plata sim, viu? Aqui joga um jato da água no carro Não é água não É assim, é o quê? É um sistema pra tirar impureza Não é água É uma água com produto É isso aí Mas só isso, isso não deu pra limpar foi nada Ah, fala sério, isso é fake Só pra dizer mesmo, né, gente? Vou te dizer, tá? Bora, galera, bora Bora que tem muito chão pela frente Vai, puta Ei, talasqueira, aí, gente, ó A maioria capixaba ali, ó Cozinou, cozinou pra gente E postou aqui na capixaba também, né? Mas também na água Pra puxar o negócio chinês Que massa, mano E é que, ó Gente, vocês não reparem porque o vidro, ó Não tá dando jeito, tá tudo sujo Não reparem, porque é uma viagem Não é pra casa, mas tá linda Lá no fundo, é porque fica muito sujo na imagem Lá no fundo a gente começa a ver já As cordilheiras dos Andes, ó Tá uma vista bem bonita Estamos chegando em Mendonça Eita, elas querem movimento aqui Parece ser bem grande aqui em Mendonça E aí, a gente vai chegar hoje Caçar um cantinho na Alemão Tem um condomínio, né? Dos brasileiros É praça de São Martins É o nome da praça de São Martins? Aham Por incrível que pareça Então, a gente vai continuar aqui até Em frente à polícia Que é onde ficam os viajantes de motorhome E no próximo vídeo Vocês vão conhecer um pouquinho com a gente Aqui de Mendonça Abraço! Abraço!